A Associação Comercial Industrial de Três Lagoas lançou uma campanha para alertar os consumidores sobre o carrinho de compras. Muitas pessoas têm feito mau uso aí deste item que é essencial na hora de organizar as nossas compras no supermercado. A reportagem é do Emerson William. Desenvolvido para que os consumidores não precisem carregar produtos nas mãos, os carrinhos de supermercado são uma boa ajuda na hora de fazer as compras do mês. Apesar do auxílio, muitos consumidores têm cometido abusos em relação ao uso do carrinho, causando prejuízos tanto para os comerciantes quanto para os próprios consumidores. Muitas pessoas levam o carrinho embora ou danificam de alguma forma. Para promover a conscientização popular, a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas lançou a campanha Não Fique Preso Nessa Ideia, após diversas reuniões com os empresários do setor. O presidente da entidade, Diego Gomes, destaca a importância desse tipo de ação nos estabelecimentos comerciais. Em conversa, em diálogo com os proprietários do estabelecimento, a gente percebeu que muitas das vezes a pessoa leva o carrinho não para si, não com a intenção até de venda. Na grande maioria, ele leva, ele deixa na casa guardada, depois ele não devolve, ou ele às vezes até abandona na rua e o carrinho acaba sendo depredado, acaba se extraviando ali. E assim, aí nós resolvemos, para dar o apoio para esses empresários que estão tendo muito prejuízo no setor, a gente resolveu encabeçar essa campanha de conscientização. A prática de levar o carrinho para casa sem consentimento de um responsável pelo supermercado pode configurar crime. O Código Penal, no artigo 155, tipifica como furto qualquer ato de subtração de algo móvel sem uma prévia autorização. Este problema tem gerado prejuízos aos empresários que têm buscado por soluções. Os empresários do ramo de supermercados têm relatado que, anualmente, cerca de 30% dos carrinhos têm desaparecido do estoque. O levantamento também aponta que, em média, o valor de cada carrinho chega a custar R$ 500. Almir é gerente de uma rede de supermercados de Três Lagoas. Por ser responsável por todo o estoque do estabelecimento, ele tem notado a dura realidade que os supermercados enfrentam no dia a dia com a falta de carrinhos para atender a demanda. É um absurdo como some carrinho. Você vê que a gente comprou, o mês passado, 30 carrinhos novos. Já sumiu 20 carrinhos. O cliente leva e não tem consciência de trazer o carrinho de volta. Usa os carrinhos não sei com o que, né? A gente queria descobrir por que some tanto carrinho assim. Qual que é o objetivo de usar esses carrinhos de supermercado? Porque está difícil. Em outra rede de supermercados na cidade, a realidade é a mesma. A Isilda é encarregada desse setor e conta que o trabalho diário é zelar pelo armazenamento dos carrinhos. Ela também nota que algumas pessoas que fazem o mau uso do item podem afetar diretamente o bom funcionamento do estabelecimento. Muitas vezes, nos finais de semana, sexta, sábado, domingo, que o mercado tem um movimento melhor, às vezes faltam muitos carrinhos. Porque não tem, né? As pessoas levam para casa e não trazem. Aí tem muita gente que fica sem carrinho. Ainda bem que as cestinhas ajudam um pouco. Mas fica meio difícil para a pessoa que vai fazer uma compra grande sem carrinho. Apesar deste problema, consumidores conscientes sabem da responsabilidade que tem nas mãos. Esse é o caso de Arlin Domar. Ele entende que suas ações podem refletir na qualidade de atendimento do comércio. O supermercado já tem um gasto com isso aqui, né? E aí eu vejo pessoas que deixam no asfalto, nas esquinas. E para mim é muito errado isso aí. Porque o supermercado já investe, né? Igual a qualidade aqui, o ar-condicionado aqui mesmo é bem fresquinho. E aí a pessoa vai desperdiçar ou até se leva para casa, eu não sei. Mas o que eu vejo jogado no asfalto, eu vejo. Sempre. A mensagem principal desta campanha é o cuidado e a boa ação. E cada atitude reflete na comunidade, que necessita desse tipo de serviço, como reforça a funcionária. Olha, para aquelas pessoas que realmente pedem, que moram aqui pertinho, tudo bem. A gente tem essa camaradagem de deixar a pessoa levar, porque às vezes é uma compra pesada, um senhor de idade ou alguma pessoa que precisa mesmo do carrinho. Mas trazer de volta, né? Porque acaba prejudicando os outros clientes, né? Tem que pensar na comunidade num todo, não só na pessoa em si, né?